No sábado, dia 15, nós vamos abrir o ecoparque, né? Tanto o pessoal está pedindo, a gente demorou um pouquinho mais para abrir esse ano, mas em função desse tempo, né? Quantidade de chuva e tudo mais, então nós aguardamos mesmo. Foi feita toda uma manutenção no filtro e onde atrasou um pouquinho também. Mas a partir desse sábado, nós estamos com o ecoparque aberto. O valor é o mesmo, não teve alteração, né? Seis reais para entrar nas piscinas. E o Ecolago, como que fica? O Ecolago a gente vai abrir somente aos domingos. Então, a partir do dia 16, somente aos domingos nós vamos estar abertos. Então, a tirolesa a gente vai dar um tempinho, até para uma manutenção, tudo. E vamos abrir em breve, não sabemos quando ainda. Mas temos os parques agora a partir do final de semana. Lembrando que os outros parques, como o Parque Ecológico Buracão, o Parque da Juventude, sempre abertos. Sempre abertos. Eu falo que eu acho maravilhoso os parques em Assis, né? Nós temos diversos parques onde as pessoas vão, brincam, fazem piquenique. Nós temos o Ângelo Ceola no Jardim Paraná. Nós temos o São Fernando Vale. Nós temos o Parque Buracão, que é magnífico. Você vem aqui no domingo. Tem muita gente no parque, aproveitando mesmo. E a partir desse sábado, nós vamos ter o ecoparque. E a partir do domingo, nós vamos estar com o ecoparque e o Ecolago aberto. É um privilégio para a cidade de Assis? É, é sim. Eu falo, venho de outras regiões, né? Então, eu não conhecia tantos parques na área urbana de um município como aqui em Assis. Então, eu falo que é um privilégio, sim, para as pessoas. E muita gente fala, ah, não tem atividade. Temos, sim. E tem a reserva dos quiosques, né? Que é feito na secretaria, no 3324-3355. E tendo a disponibilidade, mas aí tendo a disponibilidade, pode ser feita no dia. Mas é uma loteria, que a pessoa não sabe se está lotado ou não. Vamos falar, então, reforçando o convite para este final de semana, os parques abertos? Sábado, o ecoparque aberto. E no domingo, o ecoparque, o Ecolago aberto. Venha participar conosco.